Música Beleza pessoal, meu nome é William de Souza Hoje eu estou aqui para fazer para vocês um patch para violão Me pediram esses dias no Facebook, acho que foi ontem Um rapaz que usa a G10 deixou um pedido desse aí Como eu estou sem minha guitarra, deixei estar no wheelchair fazendo umas regulagens para mim Um setup básico aí Então, eu falei assim, meu irmão, foi o dia de eu gravar para violão Eu fiz um violão aí O que que acontece? Eu não tenho o costume de usar violão no lugar de pedaleira Eu acho que o som fica muito artificial se você não souber regular E eu consegui fazer um timbre aqui que para o meu ouvido me agradou Então, eu vou passar aí as configurações para vocês Já vou, desde já, agradeço a todos que estão compartilhando o meu vídeo aí Estão se inscrevendo no meu canal Valeu pela força Só através de vocês mesmos para que meu vídeo chegue com alguns views a mais aí Beleza pessoal? Então, é o seguinte, eu vou deixar gravar uma musiquinha aí para vocês verem como que ficou o meu timbre Eu estou usando o Takamine O Takamine é série G, né? Não é o Takamine top de linha Mas ele tem, me timbra É assim, o timbre que ele me proporciona em gravações até, né? Fica muito interessante Eu uso a corda 012, né? Da Elixir E dá um timbre bem pesado, né? E nessa música que eu vou gravar aí para vocês Eu até estou usando uma afinação diferente, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo a afinação como eu usei, né? E, meu, espero que vocês curtem aí Valeu? Beleza? Falando Feen Música 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 Beleza pessoal Vamos lá para mais uma configuraçãozinha Hoje vamos configurar Um patch para violão Então Vocês zerem aí Um patch Pra zerar um patch O que a gente faz Vou ensinar aqui para vocês Um white aqui O que vocês vão fazer Tá vendo nessa primeira aba aqui Então vai para a segunda Terceira Aba Vai estar lá Inicialize Inicializar um patch Quando vocês Apertar o white Vai zerar tudo Beleza gente Apertando o white Zerou Todos os efeitos estão desligados Beleza Então vamos lá Então vamos lá Como o meu patch já está pronto Eu só vou passar as configurações Para vocês Fazerem aí O que tem que Fazer aí O nosso pré-ampli O nosso pré-ampli Vamos começar por ele Hoje a gente vai usar um ampli da Boss Que é um ampli Que é um ampli Para violão Que é um ampli Que a Boss tem Que foi o único Que soou legal Até essa dica Eu peguei do Alex Machado Quando ele fez um patch Para violão Então vamos lá A primeira abinha aqui Está em single A segunda aqui O ganho dele Vai estar em 38 O level em 77 Na segunda Na terceira aba Que é a parte de configuração dele aqui O que acontece O grave e o médio Vai estar em flat 50% O agudo Vai estar em 37 E o presence Em 44 Certo Na quarta aba Eu não mexi em nada Aqui Está O gabinete original O microfone Dine 57 Mic Distância em on E level em 100 Aquela velha dica lá Continua na mesma Direct level em 5 Beleza? Essa é a nossa dica Do nosso Pre-ampli Que seria Nosso Phone Render Então Vamos lá O compressor O nosso Light compressor O nosso 50% Fletado O nosso Compressor É o seguinte Vou passar as configurações Aqui Low cut Flat Low gain Mais 2000p Low mid f 2.50 Low mid g Low mid g Low mid g Menos 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 1 db High mid f 10.20p High mid g High mid g High mid g Mais 4 db High gain Mais 3 db High cut Flat E o Level Está aí em mais 6 Certo? Iremos ter esse Equalizador aqui com essa onde Beleza, pessoal? Agora aqui, ó FX2 Vamos colocar aí nosso Tone Modific Que é o nosso Ressonator 3 O Low e o High O Grave e o Agudo Está em Flat E o Level está em 70 Certo? Delay Eu coloquei aqui, galera Mas não tem necessidade Porque mal vai aparecer O Delay Nesse efeito E está bem sutil mesmo Eu estou usando o Delay Pan O tipo do Delay É o Delay Pan O Time do Delay Está em 900 milisegundos Feedback Em 25 milisegundos O High Cut Dele aqui Está em 3.0 O Level Do Delay O Level do Delay Está em 36 milisegundos Certo? Está bem sutil mesmo Agora o Plate Nosso Reverb Eu estou usando o Reverb Plate O Tempo do Reverb Aqui O Time do Reverb 4.1 High Cut Está em 3.0 E o Level Melhor Beleza, pessoal? Valeu Forte abraço Tchau, tchau E aí Free, free-falling, falling